E ai, seus Harry que não é o Potter, mas controla magia, suave moleque Meu nome é Guilherme13, madafaca, aí vai começar um react boladão Trazendo aí MC Cid e Nog, sítio do tio Harry Animação oficial, produção do Nine e do Shioch Ai, 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 pau no gato, meu filho Vamos ver como é que vai estar esse movimento Então já deixando um alto para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, um, dois, três e... Ai, peguei Jimmy Foi mal aí Uma animação, sítio que tá quebrando nas animações Que mora numa fazenda e rouba frutas pra sua merenda Flores pro seu cachimbo, só aparece no salapino Rasga roupas de menino e tem uma face mais que horrenda O último que o viu, disse que ele roubou um isqueiro e fugiu Mas se distraiu quando o gato miou e o cachorro latiu Dizem que ele é um pesado de vitória Mas acha que no fundo tudo isso não passa a custar Meu tio Harry tinha um sítio ia iaou e eu comi os cogumelos mágicos que ele plantou Oito da manhã em ponto, eu sonho e tonto Com uma sede braba e um zumbido chato Cadê meu dog? Ou será que era um gato? Ou preciso achar um banheiro? Deve ser pro outro lado Psiu, psiu, fumaça, cola pra cá Cadê sua coleira nova, boy? Vamo passear Eu devo tá muito louco, mano, mas dá pra notar Posso jurar que esse cachorro tem algo pra me falar Hey bro, wash your face, you look fucking nuts You have class, grab your bag and your freaking book You look bad like a bitch in a after party This mom know that you throw up your fucking guts What the fuck, meu dog fala inglês e eu não E a essa altura vai me dar sermão Porque eu tô doidão Se ainda guarda rancor dessa castração Foi tudo pelo seu bem Tenha mais compaixão Meu tio Harry tinha um sítio ia iaou Com histórias de um duende mágico que lhe roubou A polícia procurava o sítio só que num cachorro E eu comia os cogumelos mágicos que... Tá aqui pronto Meu tio Harry tinha um sítio ia iaou Com histórias de um duende mágico que lhe roubou A polícia procurava o sítio só que num cachorro E eu comia os cogumelos mágicos que lhe plantou Aí, Nog, cê tá suave, mano? Na moral, fala aqui no tio Harry, né? Que papo reto, eu comi uns bagulhos estranhos e... Pô, tô legal ou não? Aí, irmão, cê não comeu os cogumelos do tio Harry não, né? Mas demorou, meia hora eu tô aí Que demora, Nog? Porra! Ei, ei, seca uma sede Deixa de maluquecível Os amigos me disseram que eles tomam mensalmente Que é só pra abrir a mente Então foca no presente Curte a brisa Que em algumas horas cê volta e tá bem Impossível Na real, cê vê como isso passa Parsa, faça essa desgraça Que eu vou fechar com vocês Não, 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 não Cê vai ver Eu nunca tive essas brisas Mas no máximo nós conversa, né? Até ver o amanhecer Demorou Três horas depois Ó, cê tá ligado Quando você tá cantando no palco, cara? Eu fico inseguro Pensando, imagino, alguém vai e me vai Eu mando o que eu faço Eu paro com o rap E vendo o arte na praia Ei, eu tô do outro lado, Noga Cê tá conversando com uma Saman Pai Tá porra, toma sim Eu jurava que era você Porque tudo que eu tô falando Ela para pra responder Se liga Ei, Caio Nogueira O que cê fez com a sua vida? Cê riu assim das mini Quando for a sua filha Quer uma dica? Caio Nogueira Isso tudo é brisa Eu tô plantada na sua mente Sei que não sabia Meu tio Harry tinha um sítio Com histórias de um duende mágico Que lhe roubou A polícia procurava o sítio Só que num cachorro Eu comi os cogumelos mágicos Que ele plantou Meu tio Harry tinha um sítio Ia iaou Com histórias de um duende mágico Que lhe roubou A polícia procurava o sítio Só que num cachorro E eu comi os cogumelos mágicos Que ele plantou Lembro das histórias Que meu tio contava De um duende baixo feio Que sempre lhe roubava Ele sempre aparecia Quando o tio exagerava Nunca xingam Mas as fotos que ele tirou Não prestava Vamos dar um pulo no quintal É tomar um ar fica legal Acho que esse shiitake me fez mal Tô pra ter um piripaque Um ataque do coração Eu posso jurar Que eu vi um duende Roubando essa plantação Hello, my name is Peter the Pixie Do you have gold? Flowers or whiskey? No need to be suspicious or fishy I just wanna get fucked up high Don't be a CC What the hell? Essa aqui bateu cruel Eu tô vendo coisa que não existe Pior que papel Fudeu Eu acho que pra mim também já deu Tô precisando dormir Minha cabeça gira igual cascavel Meu tio Harry tinha um sítio iaiaô Com histórias de um duende mágico que lhe roubou A polícia procurava o sítio só que nunca achou Eu comi os cogumelos mágicos que lhe plantou Meu tio Harry tinha um sítio iaiaô Com histórias de um duende mágico que lhe roubou A polícia procurava o sítio só que nunca achou E eu comi os cogumelos mágicos que lhe plantou Mano, o que que é isso? Que storytelling foda, mano Contando a historinha, mano Cê é doido, o que que é isso, mano? Ó, o design aí dos personagens me lembrou O desenho Doug, Doug Funny, mano Achei que ficou muito foda O Nog chegou ali na casa depois Falando que ia entrar na brisa do Cid E aí comeu um cogumelo Começou a conversar com a samambaia, mano Cê é louco Absurdo E que verso do Cid também, mano Ele tá encaixando umas palavras assim Muito diferenciada, mano Que bagulho cabuloso, irmão Vai tomar no cu E que porra de produção é essa, mano? Nine e Xioque Juntou aí os dois monstros aí E que resultado é esse, meu irmão? Muito foda, mano Cabuloso Que poesia Que clima, né, mano? Ali muito, muito daorinha ali, mano Bagulho engraçado, tá ligado? E, mano, tem esse negócio aí do Iaiaô Também Que é uma É uma outra melodia Do Ascantiga Antiga Tá entendendo? Ascantiga Antiga Essa é a ideia, mano Cabuloso Pegou essa melodia aí Encaixou no rap Ficou, mano Fluente demais Fluido demais O flow tá sinistro E é isso Certo, rapaziadinha? Tamo junto Mais um react bolado aí Que a gente está gravando aqui Nessa sessão braba No site da Roxinha aqui Tá entendendo, meu irmão? Cola na Roxinha também Que o movimento acontece Firmeza? Se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui, meu irmão Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Chega a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais react Em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque doido É nóis Edifier Apaixonados por som Tchau 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 Tchau